Se eu te disser que me perdi, estou mentindo Para mim mesmo, vazando menos Posso dizer que estou aqui me descobrindo No arvoreiro, crio raízes O girassol virou com o céu bem de manhã E a banana deu no pé, peguei na mão Milagre ver nascer o deplantar Existo pra crescer e transformar A água refrescou jacarandá E o pássaro voou pro meu cantar Milagre ver nascer, poder plantar Existo pra crescer e transformar A água refrescou jacarandá E o pássaro voou com seu cantar E o pássaro voou com seu cantar E o pássaro voou com seu cantar